Ah, avisa que o enxorado dos paredões tá na área E eu não quero arrumar problema É o ladrão enxorado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar Enquanto cê prende seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde tô e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Alô Tazã A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante E faz loucura como amante E faz loucura como amante E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o romance desapegado O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o romance desapegado O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o romance desapegado O romance desapegado O romance desapegado O romance desapegado Não tem solteiro apaixonado É muito casal Alô Dona Teresa Tereza Olha que mina gostosa Vicia igual Coca-Cola Rebolando desse jeito O canga vai enlouquecer Sentando vai Quicando vai Quando o bonde passar você vai ver Sentando vai, quicando vai Quando o bonde passar você vai ver Vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você Vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você E ela vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você Vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você Ela senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Estourado fica louquinho Ela senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho O canga fica louquinho Ela senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho, o estourado fica louquinho Senta, senta no macetinho, senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho, o canga vai ficar louquinho Tamo junto meu parceiro na Transtorado Tamo junto meu parceiro cangaceiro Meu parceiro Felipe Pneus Alvinô do Lava Jato Alô Tazã, é teu Olha que mina gostosa, vicia igual Coca-Cola Rebolando desse jeito, o canga vai enlouquecer Sentando vai, quicando vai Quando o bonde passar você vai ver Sentando vai, quicando vai Quando o bonde passar você vai ver Vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você Vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você E ela vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você Vai sentar firme, iê, iê Hoje eu quero só você E ela senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho O estourado fica louquinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho Senta, senta no macetinho O caca vai ficar louqueão Meu parceiro lela é suspensões Alô Bruninho Tá de brincadeira em chiclinho Abre o som do porta-malas, aumenta essa porra Você tá no sorrido 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 Hoje o bonde tá na pista do jeito que tu se amar Novinha batida em frente é sequência de pirocada Ela sentou, rebolou Do jeito que o pai gosta Gemendo no meu ouvido Fala que o estourado é foda Que traga foda tu vai na vontade e eu vou gemendo Enquanto que tu vai fora tu sente a brisa Sentando no canto Você tá no sorrido 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 DJ Mau Mau é mal de verdade Fora do du E aí Netan Nós tá igual chiclete em Na boca da galera Só de brincadeira em chiclinho Hoje o bonde tá na pista do jeito que tu se amar Novinha batida em frente é sequência de pirocada Ela sentou, rebolou Do jeito que o pai gosta Gemendo no meu ouvido Fala que estourado é foda Que traga foda Tu vai na vontade e eu vou gemendo Enquanto que tu vai fora tu sente a brisa Sentando no canto Aham Vou sentando sorrido Aham Vou sentando sorrido Vê se tu volta pra fora Tô com a potência Eu tenho menino Exclusividade Balmer CDs Vê se tu volta pra fora Tô com a potência assim Novinha Que traga foda tu vai na vontade E eu vou gemendo Enquanto que tu vai fora tu sente a brisa Sentando no canto Aham Vou sentando sorrido Vê se tu volta pra fora Tô com a potência assim Oh Seja door eventually Sou DJ Mau Mau é mal de verdade É mais uma pra tocar no faredão É o Natan estourado A vício com o estourado dos paredões tá na área E eu não quero arrumar problema, tá? Bebe tá muito bom aí Pra me ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei o que ela fez E o que cê tá fazendo agora E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar E se você não tá fazendo amor E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra eu te falar Ouvindo cê tá no VivaVal Roberto Barão, Serra Iluminação Ouvindo cê tá no VivaVoz Ouvindo cê tá no VivaVoz Esse será minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Esse será minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Daquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Alô meu parceiro Tazã estourado É nóis, é Pê Rodrigo Senador Vai que vai Meu parceiro Felipe Pneus Meu parceiro Benídezane Rodrigiano Subsmart Alô Ninho E que tal outro lugar Faça casa ou pra minha vida Você escolhe E tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Esse será minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Daquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado Meu disco arranhado Daquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Alô Starpruma, alô Germano Chaves De respecto a Produção Alô Donguinha Tamojos estourada Lilo do Beat E aí, x Noiva Tá de brincadeira, hein? Escova na cena, cabelo patinado Famoso rei dos cabas, vulgo, madame estourado Ela se amarrou, disse que eu sou novi Gostou da original e disse bota gostoso É que novinho entra, a gente transa foda pra caralho Essa pessoa sem sentimento, uma me achada, pede mais Me soca, vai, vai, me soca, vai, vai Enquanto o tuba fora o lance, eu vou sentando pra caralho Me soca, vai, vai, me soca, vai, vai Enquanto o tuba fora o lance, eu vou sentando pra caralho Me soca, vai, vai, me soca, vai, foi Enquanto o tuba fora o lance, eu vou sentando pra caralho Você, 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 você Sentando pra caralho Ninguém mal, mal, é mal de verdade Me soca, vai, vai, me soca, vai, vai Enquanto o tuba fora o lance, eu vou sentando pra caralho Você, 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 você Sentando pra caralho Já cheguei roubando a cena no pique animal Do jeito que ela viaja ao América original Ela se amarrou, disse que eu sou novinho Gostou do estourado e disse pra dar gostoso Foi que novinho é traente, trans é foda pra caralho Esse pessoal sem sentimento, toma minha choda pé demais Me soca vai, vai, me soca vai, vai Exclusividade, pau dai, coube Me soca, vai, vai, me soca, vai, vai Então tu baforulaça e você andou pra caralho Me soca, vai, vai, me soca, vai, foi Enquanto tu baforulaça e você andou pra caralho Você andou, você, andou, você, andou pra caralho Gente em Mal Mal é Mal de Verdade Me soca, vai, vai, me soca, vai, vai E quando eu brilho pra fora, o lance é você, tá no pacarém Você, tá no pacarém Você, tá no pacarém Você, você, tá no pacarém Toda mulher gosta de uma putaria Se ela não faz, ela imagina Ela é insaciável, essa mina é demais Na rua apagada e santa, na cama mete demais Essa filha da puta tá querendo mais Vou te pegar pior que o animal Essa filha da puta tá querendo mais Vou te pegar pior que o animal Essa filha da puta tá querendo mais Vou pegar ela pior que o animal Dijima é mal, é mal de verdade Toda mulher gosta de uma putaria Se ela não faz, ela imagina Ela é insaciável, essa mina é demais Na rua apagada e santa, na cama mete demais Essa filha da puta tá querendo mais Vou te pegar pior que o animal Essa filha da puta tá querendo mais Vou pegar ela pior que o animal Essa filha da puta tá querendo mais Vou te pegar pior que o animal Essa filha da puta tá querendo mais Vou pegar ela pior que o animal É o 2M e a verdade é essa Que o animal é mal, é mal de verdade É o Natan estourado Ela é o Natan estourado É o DUDU Zinho JP Avisa que o estourado dos paredons tá na área Porque não quero arrumar problema É o DUDU que lança a brava Ela representa No meu paredão sentando É câmera lenta Tô de olho nela Balançando a rapa Brota no barraco É só sequência de varada Ela vem ticando a rapa E eu sou eu Pica da galáxia Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco Da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco Da favela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco Da favela Tô botando nela Tô botando nela Tô botando nela É só catucada no barraco Da favela Bugue, bugue Tá de brincadeira e chiclete Nilo Lopit Alô, Tarsan O que vem? Felipe Pedeu É só nome do cara É o Dudu que lança a brava Ela representa O meu paredão sentando Em câmera lenta Tô de olho nela Balançando a rapa Brota no barraco É só sequência de vara Ela vem ticando a rafa E eu sou eu, pica das galáxias Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela E o parceiro é o Beno do Lava Jato Essa é mais uma pra tocar no paredão, céu, topar e filho Fica, 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 fica Fica na voz Eu tá tão explorado Hoje ela quer amor, ela quer ficar comigo Quer sentar pra troca, ela só dá pra envolvido Chama ela pra treta, diz o que tu gosta Então fica de quadro, joga esse bundão pra tropa Então fica de quadro, joga esse bundão pra tropa D.K. é foda Hoje a tropa tá presente, eu vou falar o que tu gosta Ei a sua, vividade, vamos ver, você fez Acertei de novo, vindo no bim, tô mais ouvi Tá de brincadeira, tibim Hoje ela quer amor, ela quer ficar comigo Quer sentar pra tropa, ela só dá pra envolvido Chama ela pra treta, diz o que tu gosta Então fica de quadro, joga o bucetão pra tropa Então fica de quadro, joga o bucetão pra tropa D.K. é foda Hoje a tropa tá presente, eu vou falar o que tu gosta Hoje a tropa tá presente, eu vou falar o que tu gosta Tem quadrinha, sarradinha, travadinha, panovinha, mas a panavota É toda devagar D.K. é foda D.K. é foda D.K. é foda Vem cá na voz, vem cá na voz, é uma vela história